Queridos, eu tenho uma história para contar para vocês que acabou de acontecer e eu imediatamente pensei em compartilhar. Estou aqui, na minha cidadezinha, onde eu moro, uma cidade rural, e eu tenho uma senhora que eu sempre passo e ela sempre tem abacate, flores, mudas para mim. É muito linda, eu gosto muito dela e ela sempre está me dando abacate, flores, sempre. Sempre que eu passo, que a gente tem que passar devagarzinho, porque é cheio de buraco, a estrada, a rua, ela fala, você quer um abacate? Você quer uma flor? Ah, fiz uma conserva para você. E agora eu colhi milho, eu colhi milho e enchi um saco de milho, passei e deixei para ela. Ela imediatamente queria me dar uma coisa de volta. Eu falei, não, agora sou eu que estou te dando, recebe. E agora eu passei na porta da casa dela e ela, com aquele sorriso sem dente, mais lindo, toda cheia de amor, me fala, ê, você é tralha que nem eu, né? Eu falei, sou. As tralhas que sabem que é doando que se recebe no momento de doação, é tanta alegria, tanta felicidade, tanta conexão, tanto amor, tanta abundância que mais vale dar do que receber ou é dando que se recebe. É muito lindo, já não faz diferença mais quem está dando o quê. Nós estamos nessa partilha, eu tenho isso a mais, então eu posso te dar um pouquinho. Você tem um pouquinho disso a mais, você pode compartilhar comigo. Gente, esse é o novo mundo. Nós vamos aprender cada vez mais a compartilhar, a partilhar com. E não mais a juntar o meu, 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 mas virar o nós e ter esse prazer, essa alegria, essa conexão do compartilhar. É isso aí, sou tralha. E você? E você? E você?